Vamos neste vídeo ver então como é que podemos construir o código para que o nosso jogo possa analisar o valor inserido pelo jogador e confrontá-lo com o valor calculado pelo PC. Ficamos então aqui neste código dentro do comando adivinha. O comando adivinha que está aqui é basicamente o espaço onde vai ser criada a lógica maioritária do nosso jogo, é onde vai ser avaliado o valor que nós introduzimos e já fizemos aqui várias análises. Neste caso já verificámos aqui se a caixa de texto tinha texto, se não tiver ele sai fora desta rotina, se ele tiver texto vai tomar o texto e vai passá-lo para um valor do jogador, para esta variável inteira, e vai primeiro fazer uma primeira análise que é verificar se o valor introduzido é inferior ao valor mínimo ou superior ao valor máximo. E se esse for o caso ele vai informar que foi inserido um valor fora dos limites aceitáveis. Ora, então agora aqui ele vai analisar o número do jogador com o número do PC. Certo? Então vamos aqui ter três situações diferentes. Se o nosso valor for inferior, se o nosso valor for superior ou se o nosso valor for igual. Então vamos começar por inferior, vamos pensar que o nosso valor introduzido é inferior ao do PC. Então, se o if valor jogador for inferior a vars.número do PC, ok? E aqui vamos buscar então o valor que foi calculado para o PC, o que é que ele vai dizer? Vai nos apresentar uma messagebox.show, o seu número, ou melhor, o meu número, é o PC que vai falar connosco, é superior a esse. Ok? E vai fazer aqui um return para não continuar a avaliar o resto. Poderíamos não ter aqui o return porque vamos utilizar aqui o seguinte. Vamos fazer aqui uma... Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar daqui o return porque vamos fazer aqui um health. If, isto é, ainda assim, se o valor jogador for maior que vars.número do PC, Então, neste caso, o que acontece, a mensagem é a seguinte. Eu vou retirar daqui, ou vou copiar este código, vou aproveitar. Ora, o meu... Neste caso, o meu número... Esqueci ali. O meu número é superior a esse. O meu número é inferior a esse. Eu penso que a lógica do jogo é fácil de perceber. Neste caso, o valor jogador, se for maior do que o número do PC, ele vai nos dizer que o valor dele é inferior ao nosso. E, portanto, tudo muito certo. Ora, o que acontece aqui é que vamos ter aqui um else. E neste else, isto é, se nem esta condição for verificada, se ela não for positiva, esta condição, e se esta também não for, então é porque nós adivinhámos o número. Exatamente. Então, neste caso, messagebox.show Parabéns. E agora vamos colocar aqui. Adivinhou o meu número. Ok? E vamos colocar qual era o número lá. Então, mais environment.newline, para mudar de linha, e vamos colocar aqui mais, e vamos definir aqui na linha de baixo o seguinte. O meu número é, e vamos colocar aqui mais, faz.numero.pc.toString. Ok? Vamos fechar aqui o nosso quadro, e está feito. Ok? E, portanto, o que nós vamos fazer depois a partir daqui, já vamos ver. Ok? Então, neste momento, penso que já temos aqui toda a lógica do nosso jogo feita, neste sentido de adivinhar ou não o número do PC. E vamos testar, então. Ok. Start. Iniciar. Ok. Muito bem. Vamos tentar adivinhar o número do PC. Vamos jogar para 500. Adivinhar. E ele vai dizer, ok, o meu número é superior a esse. Ok? Portanto, superior a 500. Muito bem. Vamos colocar aqui 750. O meu número é superior a esse. Meu Deus. Vamos colocar aqui 900. Olha, o meu número é inferior. Então, está entre os 750 e os 900. Vamos colocar 800. O meu número é superior. Então, está entre os 800 e os 900. 800, 850. Inferior, 830. Ok. É inferior ainda. Então, vamos lá. 810. O meu número é inferior a esse. Então, está entre os 800 e os 810. Então, 805. Superior, ok. Vamos por tentativas. 807. Parabéns. Ok. Adivinhou o meu número. O meu número é 807. E reparem, agora eu faço ok e o meu sistema fica aqui paradinho, à espera que eu faça qualquer coisa. Ok? Então, o que eu vou fazer é basicamente o seguinte. Neste momento, na minha lógica do jogo, eu vou terminar este quadro. E vou obrigar o sistema, assim que adivinhar, depois de apresentar aquela mensagem, a clicar automaticamente aqui no menu inicial. Ok? Poderemos depois, iremos com certeza, alterar essa lógica do jogo. Ok? Vamos então aqui clicar no adivinhar. Temos aqui todo o código que faz aquela circunstância toda. Ora, nós não vamos colocar aqui no fundo cmd cancelar click. Isto é, obrigar que o comando cancelar seja executado. Neste caso, cmd cancelar. Ok? Vamos tirar o clique. Event args.empty. Sem eventos. Ok. Se eu colocar este código aqui, o que vai acontecer é o seguinte. À primeira vez que eu introduzir um valor, seja ele maior, menor, etc. O que vai acontecer é que ele vai apresentar este quadro, mas vai fechá-lo logo a seguir, não é? Porque ele vai estar fora aqui deste conjunto, deste encadeamento de condições. Então, reparem o que é que vai acontecer. Start. Iniciar. Vamos colocar aqui um valor qualquer. Seria muito, muito interessante adivinhar logo à primeira. Vamos clicar em adivinhar e ele vai dizer, ah, o meu número é superior a esse. Mas eu, quando clico no ok, o que ele vai fazer é fechar este quadro e vai executar o menu inicial e vai voltar ao menu inicial. Reparem. Ok. E eu tenho, então, mal posicionada esta função aqui. Então, esta função vai ficar apenas após a condição de eu ter conseguido adivinhar o número. Ok? Vamos, então, testar novamente. Start. Iniciar. 500. Número inferior. 400. Inferior. Vamos pôr 300. Inferior. Vamos pôr 200. Superior. 250. Inferior a 250. Vamos pôr 220. É inferior a esse. Vamos pôr 210. Superior. Vamos pôr aqui 15. Superior ainda. Vamos pôr 17. Parabéns. Olha. 217. E agora reparem, então. Eu adivinhei o valor do PC. Quando eu clicar no OK, ele vai voltar ao menu inicial. E cá está. Temos, então, a nossa lógica do jogo já com algum sentido. No próximo vídeo, vamos começar a acrescentar aqui mais algumas instruções. Nomeadamente, o facto de eu colocar aqui valores que podem não ser numéricos. Reparem, então. Eu posso chegar aqui e colocar um texto. E o que é que vai acontecer? Pau. Deu estoiro, não é? Deu erro. Portanto, vamos tratar desse erro no próximo jogo. Ok? Tchau, tchau. Obrigado.